Um homem casado, 38 anos, que poucos minutos antes de assassinar seus filhos estava passeando com essas crianças. Assim, relataram as testemunhas desse caso. E ninguém imagina que esse homem vai adentrar a casa, vai pegar uma faca, vai matar sua esposa a facadas e desferir várias facadas contra seus dois filhos pequenos. Pequenos mesmo, três aninhos e sete aninhos. Um menininho de três anos, os policiais que entraram, eu fico imaginando a cena de qualquer pessoa, independente de ser polícia ou não, ninguém está preparado para ver isso. Ninguém nasceu para ver uma criança de três anos estirada num sofá cheia de facada. Ninguém. E esse foi o cenário de terror. Nossos repórteres não encontraram esse cenário, os peritos sim, os policiais sim, mas eles vão contar agora para vocês em detalhes como tudo aconteceu. Encha a tela. O cenário é de um crime bárbaro que chocou toda a vizinhança. A família está desolada. Júnior Costa era muito querido, inclusive pela família da esposa e pelos vizinhos. Ele é uma pessoa doce, uma pessoa boa. Ninguém via a briga dele, nem da esposa. Buscava os filhos no colégio, levava, buscava a esposa no trabalho. O que a senhora acha que pode ter motivado ele a fazer isso? É um furto que deu nele. Ele tinha transtorno bipolar? Tinha, tinha. O crime aconteceu nessa residência, numa casa que fica lá no fundo, aqui no Jardim Botânico, região oeste da capital. Júnior Costa, de 38 anos, teria matado a esposa Tatiane, de 23, a filha Samara, de 7, e o filho Eliseu, de apenas 3 anos. Uma tia e um vizinho teriam encontrado os corpos dentro da casa. O corpo de bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer. Um crime que chocou a região. E eles estão muito abalados nesse momento. Tatiane, que foi assassinada pelo companheiro, trabalhava nessa padaria, que fica no mesmo bairro onde a família morava. Por aqui, o clima é de tristeza. Quem conheceu Tatiane garante que os filhos eram a prioridade da vida dela. A dedicação maior dela era com os filhos dela. Ela sempre, aquela preocupação de levar um lanche para as crianças. Era uma mãe exemplar. Ela pegava um lanche, um bolo, sempre era aquela preocupação, sabe? De pegar as crianças na escola. Ela trazia os filhos dela para cá, eu ia pegar os filhos dela na escola às vezes. Brincava com as crianças aqui. Cara, é uma coisa que... E ela nunca relatou, Juninho, a questão de brigas, de ameaças por parte do marido? Ou se ele tinha algum transtorno, alguma esquizofrenia, alguma coisa assim? Não, não. Assim, ela separou recentemente, né? Aí ficou uns dias separada e depois eles voltaram. O marido dela era aquele cara tranquilo. Ele vinha deixar ela aqui às vezes, só que ele não falava com ninguém. Mas era tranquilo, nunca demonstrou nada? Não, o negócio dele era só um bom dia, uma boa tarde e só isso. Os corpos das três vítimas e do autor do crime foram trazidos aqui para o IML. Eles serão periciados e só depois liberados para o velório.